Olá, aqui é o Ron Good. Nós somos uma co-operação multinacional especializada na indústria de cadeia e hospitalidade com experiência de mais de 15 anos. Para todos os seus necessários de restaurante, no nosso canal, muitas soluções para você. Seguem-nos agora. A forma geral e a escala do mobiliário de restauração é a seguinte. A forma de mesa de jantar para a forma de mesa superior dividida em duas categorias, mesas retangulares e mesas redondas. Mesas retangulares. Incluindo mesas quadradas. Mesas retangulares. Mesas multilaterais. Etc. Mesas redondas. Incluindo mesas redondas. Mesas ovais. Etc. Para suportar a estrutura do tampo da mesa. Há principalmente um tipo de suporte de uma coluna. Tipo de suporte duplo. Tipo de suporte de quatro patas e outros tipos. As cadeiras de jantar geralmente não têm apoios de braços. Pelo que se sentirá à vontade durante a refeição. Recomenda-se a utilização de cadeiras de jantar com braços em ocasiões mais formais ou ao mostrar o assento principal. A fim de mostrar uma atmosfera digna ou fazer com que as pessoas se sintam confortáveis para se sentarem um pouco. A altura do assento da cadeira de jantar é muito delicada. Geralmente deve ser mantida entre 420 a 440 milímetros. E a diferença de altura entre a superfície da cadeira e a mesa deve ser mantida entre 280 a 320 milímetros. Além disso. A largura do assento da cadeira não deve ser inferior a 380 milímetros. A profundidade do assento entre 340 a 420 milímetros. A altura total do encosto da cadeira entre 850 milímetros é apropriada. A maioria dos armários de jantar são concebidos sob a forma de duas combinações simples superior e inferior, com a extremidade superior a utilizar uma estrutura de porta de vidro para mostrar a bela forma dos utensílios de mesa e de beber. E a sua profundidade situa-se geralmente entre 260 a 350 milímetros. A parte inferior é um armário baixo. Um pouco mais profundo que a parte superior. A 400 a 450 milímetros é apropriado. Não existe um tamanho certo para a altura e largura do armário. Desde que seja proporcional ao espaço total. Os armários de jantar são também sob a forma de armários baixos compartimentados e armários suspensos. Que são concebidos de acordo com as necessidades especiais do zoneamento espacial. Cuja escala é basicamente determinada em torno das dimensões acima referidas. O design do armário de jantar deve ser requintado e delicado. A divisão funcional é razoável e decente. Enquanto a porta de vidro superior deve utilizar prateleiras de vidro de 8 milímetros de espessura tanto quanto possível. E colocar o projetor de quartzo downlight na posição correspondente de cada porta transparente e placa superior. Desta forma, através da coordenação perfeita da iluminação e dos materiais de modelagem, será exibido um ambiente acolhedor. Cheio de interesse na cena da sala de jantar. Não há um tamanho certo para a altura e largura do armário de jantar. Mas o principal é harmonizá-lo com a proporção total do espaço. Se você está interessado em nosso vídeo, lembre-se de seguindo-nos. Ranggup, mais do que 4,500 restaurantes escolhidos. Nós vamos sempre surpresar vocês. See you!